Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o grupo de trabalho da Câmara, que analisa o chamado pacote anticrime do governo, pode votar seu texto final nas próximas semanas. Garantia de prisão em segunda instância e o chamado excludente de ilicitude para policiais que cometam excessos em determinadas ações. São dois dos principais pontos. Vamos debater o tema com o relator das propostas, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Muito obrigado. Começar perguntando ao deputado Capitão Augusto, que é o relator, o que que já está confirmado no relatório do senhor? Que medidas o senhor já elencou aí como prioritárias? Bom, um pacote bastante amplo, né? O relatório chegou a quase 200 páginas, para ter uma ideia, porque envolve o Código Penal, o Código Processo Penal, leis de incosições penais, crimes hediondos, leis esparças. Então, acaba sendo bastante extenso. Mas nós temos alguns pontos principais. E de tudo isso aí também, a gente tem que deixar bem claro que eles referem apenas a crimes hediondos, facções criminosas e combate à corrupção. Então, não é crimes menores que estão entrando nesse pacote. Então, temos diversas inovações até, como a questão do banco de dados genéticos, banco balístico, que não temos até hoje. Temos a questão do informante do bem, do agente infiltrado. Temos a questão do confisco alargado. Então, é uma série de medidas que vêm para inovar, modernizar a nossa legislação. Não há como esconder que a atual legislação é deficitária. Daí, a violência que impera hoje no país. Chegamos a quase 65 mil mortes violentas ao ano. Agora está iniciando um decréscimo. Mas é algo inadmissível para qualquer país. E, além disso, nós temos uma grande preocupação com o crescimento das facções criminosas. Hoje, dominando praticamente todos os municípios do país, não só no perímetro urbano, mas também na zona rural. E com a facilidade muito grande que nós temos também de contrabando de armas e de drogas. Então, hoje, nós podemos falar que vivemos um caos na área da segurança pública. Não tem mais uma sensação de punidade. É uma punidade tácita. Então, nós temos vários projetos para combate à violência. Temos combate a curto, médio e longo prazo. A longo prazo, todo mundo sabe que é investimento na educação, oportunidade para as pessoas estarem trabalhando. Mas, a curto prazo, a única medida que nós temos, a única, não há outra saída, é endurecimento da legislação penal. Para a gente demonstrar para o marginal que o crime não compensa. Hoje, você vê um crime de homicídio, por exemplo, uma pessoa que comete um ato como esse, que é contra o principal bem que nós temos, a vida, ele vai ficar no máximo quatro anos em regime fechado. Deixa filhos órfãos, viúvas, pais isolados, sabe? Acaba com a vida, às vezes, de um jovem. E o homicida, no máximo quatro anos, com todos os benefícios ainda de progressão da pena, visitas íntimas e por aí vai. Então, obviamente que isso leva a uma sensação, né, para o marginal, que o crime acaba começando. Quem é pego com uma tonelada de pasta de cocaína vindo do Paraguai para o país, ele vai ficar no máximo dois, três anos preso em regime fechado. Uma coisa que é milionária, a possibilidade de ser pego à remota, de processo se arrastar por anos, porque as facções criminosas detêm bons escritórios de advocacia. Então, faz com que realmente a gente dê a sensação para o marginal que o crime acaba compensando. E o pacote vê justamente isso, acabar com essa impunidade, endurecimento da eleição penal, em especial ou exclusivamente nesses três campos, que é dos crimes violentos e de ondas, facções criminosas e combate à corrupção. Deputado Glauber Braga, o senhor concorda? O caminho a curto prazo é o endurecimento de pena? É trazer mais rigor para os crimes? Tem um carro que está desgovernado, caminhando para o precipício e o que essa proposta faz é colocar o pé no acelerador, para que se chegue ao precipício com mais rapidez. Essa proposta não inova em matéria de natureza criminal, a não ser para pior. Como é que você tem uma proposta, um texto, que diz que vai ter excludente de ilicitude para quem matar, baseado a partir de uma circunstância de forte emoção? Isso é autorização para matar. Isso vai ampliar o número de homicídios no Brasil e não o contrário. Os números que a gente tem no país são alarmantes. Mais de 60 mil pessoas assassinadas por ano é um índice calamitoso. Ninguém tem dúvida disso. Por isso que você tem que articular políticas públicas que diminuam esses índices e não que ampliem. Hoje, nas unidades prisionais brasileiras, se você tira uma fotografia, você tem de 600 a 700 mil pessoas, mas se você faz um filme em um período de um ano, a gente vai estar falando de um milhão de pessoas. A pergunta que não pode deixar de ser feita, essa ampliação exponencial do encarceramento ao longo dos últimos anos, ampliou ou diminuiu a sensação de insegurança das pessoas? As pessoas estão se sentindo mais inseguras. E aí a pergunta que eu faço, o que que traz esse pacote de Moro, de maneira robusta, de inteligência policial? De controle de arma de fogo tem um item. Mas que ações articuladas dispõe o pacote para que você não tenha a ampliação do acesso de arma de fogo através das fronteiras brasileiras, de maneira substancial? Essa é a pergunta. Porque tipos penais, a gente já tem milhares no Brasil e o capitão Augusto sabe disso. A Câmara dos Deputados vota ampliação de tipos penais praticamente todos os meses, só que a sensação de insegurança das pessoas não melhora, ela se amplia. É por isso que a gente tem que ter a modificação dessa estratégia. Durante a entrevista, eu espero ter tempo também para falar das nossas propostas. Deputado Capitão Augusto, fica aí a pergunta. Como o trabalho de prevenção, esse trabalho de articulação policial? Vamos começar discordando, deputado Glauber. Aliás, posso rebater todos os pontos que ele elencar aqui. Mas vamos começar rebatendo pelo que ele falou da forte emoção. Na realidade, nós não estamos criando nenhuma nova excludente de criminalidade. Permanece as que já tem. Em especial, a questão da legítima defesa e o estado de necessidade. O que nós estamos colocando, nesse caso, o fator de forte emoção, é vinculado à excludente de criminalidade, que é a legítima defesa. Então, nós utilizamos como caso prático o exemplo do caso Ana Hickman, que ficou nacionalmente conhecido. Então, o marginal entrou, um fã com problemas talvez mentais, entrou com o intuito de matar ela e a família dela. Já tinha atirado na irmã dela. E o cunhado da apresentadora Ana Hickman, ele conseguiu entrar em luta corporal, tirou a arma e atirou no marginal. Só que naquela emoção dele, ele acabou descarregando a arma, porque a pessoa acaba não tendo controle. Então, não há uma previsão no código penal de você inocentar uma pessoa se ele cometeu um excesso. E óbvio que houve excesso. O normal seria, talvez, dois tiros, três tiros para paralisar a pessoa. Ele deu seis tiros. Então, ele seria condenado pelo crime de homicídio. Olha se tem encabimento numa questão como essa. Então, esse é um exemplo prático que exemplifica esta questão. E a questão da inovação, inovação é o que não falta, deputado Glover. Você vê, por exemplo, o Banco Genético, que, aliás, eu não sei porque a esquerda é contrária ao Banco Genético, que, na prática, é só retirar a mucosa da boca com cotonete para você colocar no banco de dados. Hoje, a legislação, tem uma legislação, só que a fala só pode coletar esse material genético após o trânsito jogado. Isso vai levar, sabe, quantos anos para você conseguir, enquanto é em grau de recurso, você não pode retirar o material genético. E faz com que nós tenhamos apenas 30 mil pessoas cadastradas no Banco Genético. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, tem 14 milhões de pessoas. Então, o projeto nosso é que toda pessoa que ingresse no sistema prisional, porque, obviamente, cometeu um crime grave, já vai ser colhido esse banco genético. Porque você tem um caso de estupro, que pode deixar vestígio, de sangue, mucosa, uma série de coisas. Você tem homicídio, você tem uma série de circunstâncias no local de crime, que nós, se tivéssemos um banco de dados genéticos, poderia vincular e descobrir quem é o autor daquele fato. E não como hoje nós criticamos muito a polícia técnico-científica no país, que elucida apenas 2% dos casos, mas nós não damos condições para que ele possa elucidar. Então, o pacote, ele é excepcional. Ele trata, de uma forma geral, realmente, várias circunstâncias. Inovações como essa. O Banco Balístico, onde já se viu, toda arma tem a sua impressão digital. A marca que ela deixa no projeto é uma marca única. Então, toda arma que tem que ser comercializada, ela precisaria passar por esse banco genético. Você dá um tiro no banco de gel, tira aquele projeto, cadastra, aquela identidade daquela arma já está cadastrada. Se no fato de ocorrer um homicídio, retirar o projeto, você tem como comparar de que arma que saiu aqui e lá. Esse é um dos poucos pontos que tem o nosso acordo, em relação à estrutura geral da proposta. Mas, com todo respeito, deputado Capitão Augusto, o V. Exª citou o caso da Ana Hickman. Mas, vamos citar outros exemplos. 80 tiros disparados no veículo, matando um músico no Rio de Janeiro. Um professor de artes marciais, que estava com os estudantes e que também sofreu. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Aluno com uniforme escolar, que foi alvejado também por disparo de arma de fogo na maré. O senhor com uma sombrinha na mão e que teria sido confundida, entre aspas, com um fuzil e que foi assassinado. Tiros em uma tenda religiosa no município de Angra dos Reis, com o governador do Estado em cima de um helicóptero, efetuando esse tipo de disparo. O que está se fazendo é ampliação do conceito de legítima defesa. E isso é que é perigoso. Porque em cada uma dessas situações, você pode ter o estabelecimento de uma defesa que diga que esses disparos foram efetuados a partir de condições específicas e objetivas de forte emoção. Aí que está o perigo. Você amplia a capacidade ou a possibilidade de matar, a capacidade letal. Essa é a nossa diferença. Mas essa é a questão que ele está colocando. Alguns especialistas dizem que esse conceito é muito vago, da forte emoção, que daria, como o deputado falou, essa margem para se estabelecer crimes que não seriam de legítima defesa serem enquadrados como tal. Corre esse perigo, deputado? Bom, nesse caso aí ele está desconsiderando por completo uma instituição judiciária. Se a gente for colocar em xeque todas as instituições, porque esse caso será julgado. Então vários casos que ele apontou ali não caracteriza a legítima defesa nem está de necessidade. Então é óbvio que não tem nada a ver com a questão da emoção, do medo de agir. Nesse caso ele está estritamente vinculado a uma das excludentes da criminalidade. E nos casos que ele citou não tem absolutamente nada a ver. Vou até deixar de presente para você, deputado Glauber, o meu relatório para que você possa estar lendo e conhecendo a fundo o projeto. Então nós temos argumentos para estar rebatendo essa questão. E outra, nós temos casos pontuais que ele vai citando. E venhamos e convenhamos, deputado Glauber, a política que os senhores implantaram nos últimos anos, o pessoal da esquerda, de certa forma vitimizando o marginal, achando que ele é uma vítima da sociedade, que o Estado não deu oportunidade para que ele fosse um cidadão de bem, levou esse caos na segurança. Então aqui está previsto, por exemplo, coisa que o pessoal da esquerda não fez enquanto teve 13 anos no poder. você permitir uma saída temporária para alguém que está vinculado à facção criminosa, que ele assume que é vinculado, a progressão da pena é só para a pessoa que tem o interesse de resocializar, de voltar para a sociedade como cidadão de bem, de não cometer crimes. E como é que você pode dar um benefício de saída temporária para quem está vinculado ainda à facção criminosa? É óbvio que ele sai para cometer novos crimes, sendo soldado das facções criminosas. Então essa política que foi implantada nos últimos anos da esquerda, e não fala só do PT, o próprio PSDB, né, Fernando Henrique Cardoso, que defende aí a liberdade da maconha, dos da maconha, que é um absurdo, fez com que a gente chegasse ao caos. Então vocês já tiveram a oportunidade, já tiveram. E durante essa oportunidade que vocês tiveram para conseguir corrigir a segurança pública, vocês não conseguiram. Ao contrário, pioraram. Então agora, digamos, nós da direita, que fomos eleitos, e a grande maioria foi eleita, até o presidente Bolsonaro foi eleito com essa bandeira da segurança, vem com essa proposta que é o que nós consideramos que é o ideal para você conseguir resolver, ou pelo menos minimizar o problema, a herança que foi deixada da violência com essa política de não endurecer a eleição penal, de cada vez mais você beneficiar o marginal. É inacreditável a dificuldade que nós temos aqui, na casa, de aprovar qualquer projeto que vai endurecer a eleição penal. Se você, o marginal pode ser tudo, menos bobo. Isso não é verdade. Com todo respeito. Fique à vontade. Não é verdade. Ou seja, os projetos que trabalham com endurecimento penal, ou ampliação de tipo penal, na Câmara dos Deputados, são todos eles aprovados. E eu sei na mão quem são os parlamentares que vão fazer uma análise crítica, desse tipo de matéria, quando ela chega no plenário. Está certo? Eu sou um deles, inclusive. Exatamente porque a gente tem que fazer uma discussão sobre o que diminui, de fato, os índices de violência. A gente não está falando de vitimização. A gente está falando de políticas públicas que, concretamente, podem diminuir índices de violência. Eu já falei no começo. Não só 30 anos, mas aquilo que você vai ter como resultado para daqui a 30 anos, em algum momento, você tem que fazer a modificação da rota. Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento para poder fazer a defesa de algumas dessas propostas. Por exemplo, o Brasil precisa de um plano sério, estruturado, levando em conta a realidade das mais diversas regiões para um plano nacional de redução de homicídios. Provavelmente, a gente tem uma posição que seja de acordo nesse item, nesse ponto. Para um plano como esse, eu não vi, na proposta apresentada por Sérgio Moro, nada que possa ser, de fato, consistente. Avaliando aquelas regiões que sejam consideradas, entre aspas, mais vulneráveis, estabelecendo políticas públicas de prevenção à ocorrência dos municípios, dos homicídios, naquelas regiões. Um segundo ponto. Arma de fogo no território brasileiro. O caso do Rio de Janeiro é simbólico. O Rio de Janeiro não tem fábrica de armas. Todo mundo diz que pela Baía de Guanabara entram fuzis e armas que alimentam, inclusive, todo o processo de disputa de territórios. Só que só conseguem ser avaliadas nas fronteiras do Rio de Janeiro e nos portos do Rio de Janeiro aproximadamente de 10% a 20% das mercadorias. Por quê? Porque você não amplia um tipo de trabalho de fortalecimento e, provavelmente, nesse ponto a gente tenha uma avaliação comum, da guarda portuária que possa estar exercitando esse tipo de atividade. Terceiro, acho que não dá para a gente falar de diminuição da violência sem falar do sistema prisional brasileiro. Das 700 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas que passam pelas unidades prisionais, só de 10 a 20% das pessoas que estão nas unidades prisionais estudam o trabalho. A gente apresentou concretamente uma proposta para que as unidades prisionais não sejam uma forma de ampliar a espiral da violência, um plano nacional de educação nas unidades prisionais. Está aí um projeto concreto. Esse, provavelmente, a gente não tem acordo em relação a ele. E o deputado Capitão Augusto falou sobre política de drogas. Falou, por exemplo, sobre a liberação da maconha. Só quero deixar evidente que os índices de violência que a gente tem no Brasil, agora, hoje, de mais, vou chegar lá, de mais de 60 mil homicídios, não foi com processo de liberação de maconha. Ou seja, foi com uma regra que, inclusive, encarcera quem faz o consumo. E respondendo a sua pergunta, o uso abusivo de drogas é uma questão seríssima de saúde pública. Ela não pode ser trabalhada exclusivamente como uma questão de polícia. avaliar exemplos internacionais, como de Portugal, como do Uruguai, avaliando a partir da realidade brasileira, precisa ser feito sim. Então, sou a favor. Sou totalmente contra. Mas, aproveitando até essa questão que ele falou da arma de fogo, então, no Código prevê também o endurecimento dos cometimentos de crime com arma de fogo. E também, deputado Glauber, a gente tem que deixar bem claro que esse pacote não é um pacote milagroso. Óbvio que nós temos vários problemas. Nós temos problemas estruturais nas polícias, que tem o número insuficiente, não tem equipamento, falta um treinamento padronizado. Nós temos o problema nas fronteiras, nós temos o problema nos presídios. A situação que vocês deixaram para nós, e desculpo falar para vocês, porque foi a esquerda que deixou nos últimos anos, vamos colocar desde a época da Constituinte, é tão grave que não é um pacote que vai resolver. Nós teremos nesse mandato vários outros pacotes. Esse é um primeiro pacote para começar a minimizar a questão dos problemas na área da segurança pública. E aproveitando também o gancho da questão da liberação das maconhas, das drogas, que eu sou totalmente contra, radicalmente contra, que um absurdo que foi feito aqui, nesse Congresso, de praticamente liberar o uso da maconha, porque hoje não há qualquer tipo de punição para quem é usuário da maconha, e lanço um desafio aqui para quem apresentar um caso que tenha qualquer tipo de punição para um usuário de maconha, hoje na prática é liberado, e falo como policial militar, 24 anos de PM, e nunca vi qualquer tipo de condenação por isso aí, o usuário de droga, ele que é o responsável por financiar toda a cadeia das facções criminosas. As facções criminosas só têm esse poderio de comprar armas, de conseguir até mesmo... A gente está falando de coisas diferentes. Falando da mesma coisa, liberação das drogas. Só porque o deputado Capitão Augusto está falando de liberação como se fosse um libera-geral. O que a gente está falando aqui é de um processo de regulamentação para que a questão que é séria de uso abusivo de drogas seja tratada prioritariamente como uma questão de saúde pública. Você é contrário à liberação da maconha? Não, eu sou a favor do processo de regulamentação. Na prática, liberação. O que você está chamando de liberação, a gente chama de regulamentação, porque é essa regulamentação que vai poder fazer, inclusive, com que a pessoa tenha acesso a serviços públicos de saúde. Porque hoje, se chega uma pessoa num serviço público de saúde e que vai ser enquadrada como usuário, dependendo da região geográfica que ela for, ela vai ser enquadrada como traficante. Se for de um bairro pobre da periferia, é enquadrado como traficante. Se for de um bairro rico, é enquadrado como usuário. Quem tem grana, quem tem dinheiro, tem acesso a serviço público de atendimento por uma questão que é séria, que é do uso abusivo de drogas. Quem não tem recursos, fica dependente de uma rede que começou a se estruturar, como os CAPES, mas que hoje, infelizmente, está sendo colocada na lata do lixo pelas próprias políticas de desmonte do governo Bolsonaro. Claro, discutir isso com seriedade, sem que essa matéria seja considerada um tabu, para a gente é fundamental. Deputado Capitão Augusto, trazendo mais uns pontos para essa discussão da lei antidrogas. Especialistas afirmam que a superpopulação carcerária tem incrementado, piorado os problemas de segurança pública. E existe essa observação, por especialistas, de que a lei antidrogas, que deveria reduzir esse superencarceramento, teve esse efeito que o deputado Glauber falou de determinadas situações, mesmo o usuário enquadrado como traficante e aumentando bastante a massa carcerária e fortalecendo essas facções criminosas. Qual o ponto de equilíbrio aí, senhor Alves? Bom, essa questão dos presídios é um problema grave, que nós precisamos, obviamente, de um outro projeto, outro pacote, para a gente estar melhorando essa questão. Mesmo porque é um absurdo você colocar presos comuns junto com presos, com facções criminosas, com violentos. Então, a gente precisa realmente estar separando. Mas, nesta questão, primeiro, se a pessoa cometer o crime, ela não pode ficar impune. Esta questão que a esquerda fala, ah, mas e o custo disso aí, o supercarceramento? Isso aí, você não pode falar, ah, nós temos a capacidade de 800 mil presos. Quem cometer crime acima de 800 mil está liberado, porque não vai ser punido. Não, isso é uma questão que a gente não leva em consideração. Se ele cometer um crime, se ele cometer um homicídio, se ele cometer um latrocínio, um roubo, um estupro, ele vai ser preso. Agora, o governo realmente precisa de dotações para ter maior quantidade de presídios. Mas o que a gente vê também, de uma forma diferente, a partir do momento que você endurece a lesão penal, na realidade, você manda um recado para o marginal que o crime não compensa. Eu fico curioso, Glauber, para saber quantos brasileiros voltaram a levar cocaína na prancha de surco para a Indonésia, depois que o brasileiro foi executado lá, que lá é pena de morte. Então, quantos brasileiros? Essa pergunta eu não sei te dizer. Mas eu sei que o filho do presidente da República, dito por ele mesmo, para justificar a falta que teve no plenário da Câmara dos Deputados para votar nele para a presidência da Câmara, ele disse e declarou publicamente que o filho estaria trazendo para ele um fuzil do exterior. E ele, então, teria chamado a atenção, ele teria chamado a atenção, isso foi público, e ele teria chamado a atenção do filho, então, exatamente por esse procedimento e dito que ele terminaria na papuda e que ele não iria lá visitá-lo. Não tem absolutamente nada a ver com essa questão. O que eu estou querendo dizer com essa observação? É porque tem a ver. É porque tem a ver. Sabe por quê? Porque o processo penal carcerário brasileiro, ele trabalha com a seletividade, com o DNA. Quando você vai tratar do pobre, negro, da periferia, você trata de uma forma. E os dados do sistema prisional brasileiro estão aí, para que a gente possa dizer isso. Agora, quando você vai tratar de crimes daqueles que estão no topo da pirâmide, o que você está chamando de estar no poder por um período de 13 anos, desculpa, mas é uma avaliação de significado simplista, que quer exclusivamente determinar uma disputa entre nós e eles. uma pessoa que não consegue estabelecer a diferença. E aí eu falo com todo respeito. Entre o que foi o governo de Fernando Henrique, de Fernando Collor de Mello, os governos do PT e o que foi uma oposição programática realizada, inclusive por partidos de esquerda como o PSOL, está querendo simplificar uma discussão que é complexa. A gente quer aqui estabelecer um diálogo que seja franco. Esse tipo de simplificação é bom para meme de internet. Agora, para resolver os problemas do Brasil, não vai ser fácil. E a impressão que dá é que o que nós estamos propondo é que nós temos um histórico de violência que a culpa é desse governo agora. Sendo que, na realidade, a culpa é deles. Eles tiveram a oportunidade de fazer, de melhorar a circunstância e fizeram um erro tão grande até na questão do estatuto de desarmamento que não obedeceram o plebiscito que foi feito, que naquela época tinha 34 mil mortes violentas por arma de fogo e após a proibição das armas foi para 65 mil mortes. Então, infelizmente, deputado Glauber, não por vossa excelência, não esteve no poder no Executivo, mas o pessoal da esquerda que esteve no poder não teve competência para isso e demonstrou isso aí através dos números. E nós estamos vindo aqui propor esta nova reformulação do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, que é endurecimento da lição penal. E como eu estava retomando o raciocínio, a partir do momento que você endurece a punição, há uma tendência de redução da criminalidade. Um exemplo prático, quando nós aprovamos aqui a hediondez do tráfico de entorpecentes, que começaria com 15 anos de regime fechado, insuscetível de qualquer graça, de progressão de pena, de saídas temporárias e por aí vai, a criminalidade se assustou e reduziu a quantidade até de apreensões feitas com tráfico de entorpecentes. Aí, quando o Supremo Tribunal Federal fez o favor de derrubar a lei que foi aprovada aqui, aí, obviamente, que o pessoal tem esse alívio de ser condenado, no máximo, a dois anos, com todos os benefícios da lei. Deputado, a gente está bem no finalzinho. Eu queria, então, pedir em 30 segundos que os senhores falassem suas expectativas aí para a análise do projeto. Já é do bloco ou do programa? Já é do programa. Do programa? Nem podemos fazer intervalo. O tema é muito complexo. Olha, a nossa expectativa é de que esse pacote não prospere, porque ele é uma repetição de políticas públicas que não deram certo. Política de ampliação de tipos penais, política de ampliação do encarceramento como única possibilidade para que você reduza índices de violência. Os exemplos internacionais não demonstram isso. Demonstram que você tem que trabalhar numa política que seja preventiva, asseguradora de direitos no longo prazo, mas com um investimento num plano estruturado e consistente. Entre esses projetos, nós consideramos que é fundamental fazer com que a gente tenha uma discussão mais ampliada sobre a prevenção. Um plano nacional de redução de homicídios sério, que leve em conta a realidade das mais diferentes regiões do Brasil, para nós se torna um elemento fundamental também dessa discussão, entre os outros pontos que eu já tive a oportunidade de colocar. Deputado Capitão Augusto. Bom, esse projeto é uma esperança para a população brasileira, que votou com essa bandeira do combate à corrupção e combate à violência. Esse pacote foi elaborado pelo ministro Sérgio Moro, que é um ícone, uma referência, hoje, até na galeria de heróis do país, porque conseguiu levar para trás das grades grandes corruptos e facções criminosas, porque estão envolvidos com essa corrupção. E também pelo ministro Alexandre Moraes. Então, é um pacote que traz esperança para a população brasileira. E nós temos um presidente que tem a mesma linha de pensamento do novo Congresso. Então, vou dar até uma má notícia para o deputado Glauber, que eu tenho a convicção que esse pacote irá, sim, ser aprovado aqui na Câmara dos Deputados, com larga maioria. Dá para ver até pela Frente Parlamentar de Segurança, que hoje eu presido, com 305 parlamentares, a maior frente parlamentar da história aqui da Câmara. E a única forma de a gente resolver a curto prazo é através do endurecimento da eleição penal e é isso que o pacote propõe. Deputados, obrigada pela participação. Espero que os senhores retornem para a gente ter tempo de falar de mais pontos do pacote. Câmara Debate termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei sobre o pacote anticrime com os deputados Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.